Olá, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social lançou na última quinta-feira o edital para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. O projeto Anjos da Saúde pretende fortalecer a oferta dos serviços de atendimento aos usuários das unidades de saúde do sistema público estadual. Os profissionais especializados vão fazer fiscalização e acompanhamento dos atendimentos médicos, serviço social, enfermagem, recepção, ouvidoria e outras atividades realizadas no serviço ambulatorial e hospitalar, otimizando e humanizando os atendimentos nas unidades de saúde contempladas. O número de vagas para cada cargo, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios, local de trabalho, a carga horária e valores de salários estão no edital. As inscrições são feitas somente via internet no site ades.am.gov.br e vão ser abertas a partir do dia 15 de abril. A inscrição encerra no dia 30 de abril. E duas pacientes diagnosticadas com covid-19 que estavam internadas no hospital 28 de agosto receberam alta médica nesta sexta-feira e estão fora do período de transmissão da doença. As pacientes, uma de 31 anos e outra de 41 anos, estavam na chamada Sala Rosa, local onde ficam os casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Até o momento, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Amazonas tem 44 pessoas fora do período de transmissão do vírus.